E para falarmos sobre a importância do sacramento da unção dos enfermos, nós vamos conversar agora com o Padre Valdir Anaraújo, ele que é o assessor eclesiástico da diaconia da saúde. Padre, muito obrigada pela disponibilidade em estar falando com a gente sobre essa temática. Bom dia, Joyce! Bom dia a você que nos acompanha do programa Em Tuas Mãos. Uma grande alegria estar aqui compartilhando convosco um pouquinho desta experiência. com os nossos enfermos. Padre, começa explicando para a gente então o que é o sacramento da unção dos enfermos. Então lá na carta de Tiago, lá no finalzinho, diz assim, alguém está enfermo, procure o presbítero. E lá pede que o presbítero vai rezar por ele, ungindo com óleo. E se tiver cometido pecados, ele será perdoado. Então o sacramento da unção dos enfermos é este sacramento, pelo qual o presbítero, ou seja, o padre, ele unge o paciente, o enfermo, com óleo santo, ao mesmo tempo que a gente vai estar implorando pela saúde do seu corpo, também implorando pela saúde da sua alma, pela salvação da alma do paciente, do enfermo, desejando que de fato ele seja curado. O senhor enfatizou bem a palavra padre. Então gostaria de saber se apenas os sacerdotes podem realizar esse sacramento da unção dos enfermos. Então enquanto sacramento, de fato, somente o sacerdote, o presbítero, pode ministrar. Inclusive tem alguns sacramentos que somente o padre pode ministrar. Por exemplo, tanto o sacramento da unção dos enfermos como da confissão, somente o padre é que pode ministrar. Às vezes você vai ver alguns leigos usando outro tipo de óleo, mas aquele óleo que eles usam não é o óleo da unção dos enfermos. Você vai ver alguns diáconos usando outros tipos de óleo, mas aquele óleo que eles usam não é o óleo da unção dos enfermos. Então o óleo da unção dos enfermos é ministrado somente pelo sacerdote. Padre, e quem pode receber esse sacramento da unção dos enfermos? Antigamente as pessoas só queriam chamar o padre para receber a unção dos enfermos, somente quando o paciente estava em estado terminal. Mas na verdade, o Papa Francisco tem até dado ênfase para esse mês de julho, que é justamente sobre a questão do cuidado aos enfermos, que a unção dos enfermos não é somente para quem está em estado terminal não. Então as pessoas que estão doentes podem receber. Quando, por exemplo, alguém também vai fazer uma cirurgia, pode fazer também, pode receber o sacramento da unção dos enfermos. Se de repente, por exemplo, você foi convocada para uma guerra, então você também pode receber a unção dos enfermos. Várias vezes, né, pessoas vão fazer cirurgia de alto risco, então elas me procuram. Padre, eu queria que o senhor me ungisse, fizesse a unção dos enfermos a mim. Então a gente faz com todo o prazer, tá? Todas as pessoas que estão idosas, todas as pessoas que estão doentes podem receber. Padre, só explica para a gente por que é importante receber esse sacramento. O sacramento da unção dos enfermos, se você for olhar o catecismo da Igreja Católica, ele faz parte da que a gente chama da consumação da vida cristã. Enquanto a iniciação à vida cristã, ela envolve o batismo, a eucaristia, a crismo, né, a unção dos enfermos, junto com a penitência, no caso, ou melhor, juntamente com a penitência, juntamente com a eucaristia como viático, né, então ele faz parte já da consumação da vida cristã, ou seja, é como se fosse o ápice, né, a consumação. Então já, de fato, preparando a sua alma para o céu. Ou seja, todas as ações do católico, de fato, devem ser ações sacramentais, né, então o sacramento é isso, né, é a ação de Deus, né, são sinais visíveis da presença de Deus, né. Então esses sinais, ou seja, é o invisível por meio do visível. Então, por exemplo, qual é o visível no sacramento da unção dos enfermos? É justamente o óleo, ou seja, é o visível, ou seja, que é o óleo que é colocado na testa e nas mãos, que vai nos conduzir para aquele que é invisível, para Deus. Por exemplo, no batismo, então é usado sinais visíveis, quais são? O óleo, a água, né, o que mais, né, a vera, então são sinais visíveis que vão nos conduzindo para aquele que é invisível. Então o sacramento da unção dos enfermos, ele vai nos ajudar para que a gente possa ter aquela paz interior, mas ao mesmo tempo preparar a nossa alma para a salvação, né. Então todo católico que se preza tem que se esforçar para receber os sacramentos, conforme ensina a Santa Igreja Católica. Padre, por que é tão importante para nós cristãos compreendermos, né, de forma mais aprofundada sobre esses sacramentos? Se você for olhar o Código de Direito Canônico, tem uma coisa muito bonita, né, que diz o seguinte, né, que tudo que tem aqui no Código de Direito Canônico é para a salvação das almas. A Igreja Católica nos oferece vários meios para a salvação das almas. E às vezes o católico tem muitos direitos e não sabe que tem. Dom Jacinto, eu já disse várias vezes, muitas vezes o leigo não corre atrás daquilo que ele tem direito. Então de fato é um direito que o leigo tem. Sim, então de fato é a presença da Igreja mais perto da pessoa, ou seja, é a Igreja que faz parte da vida daquela pessoa que está com a saúde debilitada, mostrando que toda a Igreja está em comunhão com aquela pessoa. Inclusive a Igreja Católica usa a expressão comunhão dos santos, também comunhão com as coisas santas, que está lá previsto lá no Catecismo da Igreja Católica. Então, é importante você saber que é justamente para que você possa mostrar que a Igreja se preocupa com aquela pessoa. Ao mesmo tempo que vai conduzir aquela pessoa para a vida da Igreja, vai também fazer com que toda a Igreja esteja em comunhão com aquela pessoa e juntos, estarmos trabalhando junto para a salvação da nossa alma e das pessoas que nós amamos tanto. Padre, eu gostaria de agradecer a sua participação. Muito obrigada por esclarecer sobre essa temática que é tão importante para a nossa Igreja, para nós católicos. Muito obrigada. Muito obrigado a você pelo convite. E hoje, dia de São Camilo de Leles, que é o Santo Padre dos Enfermos e dos profissionais da saúde. E convido você também a fazer parte da nossa Diaconia da Saúde. Você que faz parte das pastoralidades da sua comunidade, toda quarta-feira, três horas da tarde, todo sábado, três horas da tarde, nós temos um trabalho de visita aos enfermos, que São Camilo de Leles já fazia. Inclusive, ele criou a Ordem dos Enfermos. Então, convido você a fazer parte. Hoje, São Camilo estaria fazendo 410 anos da sua partida. Convido você a fazer parte da nossa alegria. Então, venha visitar a nossa Capela do Hospital de Antônio Vargas na nossa Diaconia da Saúde. Que Deus abençoe, vos guarde, vos proteja hoje e sempre. Amém!